A Fogueira de São Martinho É ainda necessário para este ateliê folhas A4 amarelas, laranjas e vermelhas. Cartão com o tamanho de uma folha A3. Cola o HU líquida e uma tesoura. Comece por recortar os cantos da folha A3 de modo a que estes fiquem arredondados. Em seguida, pega na esponja, molha-a na tinta laranja e começa a carimbá-la na folha como vês no vídeo. Depois da tinta já estar seca, cola a folha no cartão. De seguida, coloca os paus de canela em cima da folha de modo a formarem a base de uma fogueira. Posteriormente, cola-os nos seus respectivos lugares. Enquanto deixamos a cola secar, para que os paus de canela não se movam, dobramos algumas folhas das três cores ao meio e outras em quatro e recortamos de modo a ficarmos com retângulos de dois tamanhos diferentes. Em seguida, enrolamos cada retângulo de modo a ficarmos com algo semelhante a um cartucho onde são colocadas as castanhas quando as compramos a um assador de castanhas. Depois de cada retângulo estar enrolado, colocamos um pouco de cola na ponta de modo a que estes não se desenrolem. Aqui estão os cartuchos das várias cores e tamanhos. Coloca um pouco de cola num cartucho de cada vez e cola-os na folha A3 de modo a construir uma fogueira, como vês no vídeo. Coloca um pouco de cola no vídeo. Pinta agora as imagens das castanhas com os teus lápiz de cor. Podes pintar algumas como se já estivessem assadas e outras por assar. Aqui temos as castanhas já pintadas e recortadas. Agora é só colar as castanhas no trabalho. Música Música E aqui está a nossa fogueira de samaritan. Espero que tenham gostado deste ateliê. Até ao próximo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!